Hora do TELESPECTADOR! 991 11 14 43 Boa tarde, Nico! Deus abençoe todos vocês aí do Balanço Geral. Amém! Aqui é o Alex do Bairro Santa Torre. Você também estava sumido, hein, Alex? Tá, você. O Rodrigo de Santa Rita. Vocês são fieles, telespectadores, aqui, ó. Manda um abraço aí pra minha sobrinha, Maria Cecília. E nós estamos juntos sempre! Valeu, Nico! Ela fica imitando você na dança. Aposto que ela fica desenrola, bate, cagadilhadinho. Aí sim, hein! Ô, Alex! O Galego me chamou pra comer uma asinha assada aí. E uma maçã de peito. Eu ia levar o, sei lá, viu, Jairão? Lá no Galego, no Santo Antônio. Nós vamos lá. O Leic vai pagar pra nós. Não pagou nem cachorro quente, vai pagar maçã de peito. Boa tarde, Nico! Meu nome é Elisângela. Eu e minha mãe amamos assistir o BG e eu amo vocês. Duas. Manda um abraço pra ela! Um abraço e um beijo. Ó, ela se chama Esperança. É isso que é nome. Eu queria chamar Esperança. É. Esperança. Moramos aqui em Timóteo, bairro João 23. Abraço pra você e toda a equipe. Um beijo pra vocês. Próxima! Família Reunida. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra assistir o melhor da cidade. Eu quero essa foto e essa mensagem. Nico, manda um abraço pra Clara aí pra Manu. Tinezinhas. É assim que ela se fala? Ah! As meninas do Tinei! As meninas do Tinei! Manda essa foto pra mim aí. A Clarinha, Manu. A Clarinha, eu tomei uma balinha dela aí. Ó, nunca mais ela esquece isso. Ô, Raquel, um beijo pra você. É, tomei. É, tomei. Um beijo, Raquel. Um beijo pro Tinei. Beijo pra vocês aí. Eu quero essa mensagem. Manda pra mim aí, ô, Valber.